Estamos lá com o doutor Manuel, procurador-geral do Ministério Público, onde levamos a importante demanda, importante denúncia que fizemos com o professor da Rede Estadual, do Estado do Ceará, colocou em sala de aula a seguinte frase, Jesus era vagabundo e idiota. Estão querendo dizer, meu querido apóstolo, que a frase foi tirada de contexto, que a frase foi feita para se fazer uma discussão, fazer as pessoas pensarem, fazerem as pessoas pensarem, muito bem, e ele escolhe o Cristo, ele escolhe Jesus para levar a esse balanço, a esse estímulo, quando alunos dele, ex-alunos dele, deste mesmo professor, colocam nos comentários que este mesmo falso professor, diz que a Bíblia fede, vou repetir, ele diz que a Bíblia fede, e procura instruir, instruir, doutrinar em suas aulas, que Deus não existe. Então, fica aqui o meu repúdio e a minha gratidão ao Ministério Público, que nos recebeu muito bem, e já a solicitação estou fazendo por inscrito e também verbalmente, a professora Eliana, secretária de Educação desse Estado, para receber esta mesma equipe e até mais ampliada de deputados, para tratar sobre a justa punição e a exclusão desse profissional que insiste, insiste e desrespeitar a fé dos alunos que ficam ali refém em sala de aula. E aí E aí